E muito bom dia, rapaziada! Na verdade, muito boa tarde. Hoje eu vou gravar um videozão pra vocês, mano. Seguinte, ontem eu conheci o nosso vizinho, tá ligado? O nosso vizinho, mano, ele é TikToker e ele faz aquele quadro que vocês já devem ter visto. Dois reais ou uma caixa misteriosa, tá ligado? Ontem eu falei pra rapaziada que eu fui na casa dele porque tava tendo uma baita festa nessa casa, meu amigo. Se liga nisso aqui, pai. Mano, olha aqui, mano. Tava tendo uma baita de uma festa aqui. Eu chamei até o Renato pra entrar, mas depois no final ele correu. E pelo que eu tô vendo aqui, mano, não tem ninguém na casa hoje. Vocês tão vendo? Mano, tá vazia, vazia. E, mano, o que eu tava pensando aqui? Vocês sabem que eu sou louco, tá ligado? E eu quero ver que vocês também é. Tiago, você é louco igual eu. Mano, se você tem coragem de entrar na casa do vizinho, pular na piscina e voltar... Se não tiver ninguém... Mas já é invadindo. Tipo, o bagulho é, tipo, a nós entrar. Mas é na piscina dele. Na piscina, mano. Vai, tipo, curtir na piscina dele. Então, fechou. Gui, cabeça de... Rapaz, vocês são loucos, cara. Não faz isso, não. Vamos, vamos, vamos. Não fala de novo, não. Vamos, então. Ah, então vamos, então. James, então bora, então. Mano, vamos ver quem é... Mano, cê é louco, pai. Rapaziadinha, o vizinho chamou a gente pra uma festa de novo. Ah, é, cara. Com mulher? Não posso. Renato, ontem cê saiu correndo, pai. Ontem cê correu da festa, mas hoje eu quero convidar vocês pra uma festa privada. Hoje a festa é só nós. Eu escutei um monte de grito de mulher lá, amor. E eu não vou, não. Mas você tá sozinha hoje ali? Tá. E tipo assim, pode usar a casa? Pode. Vamos. Mano, é o seguinte. Não tem ninguém na casa. Já olhei. Não tem ninguém na piscina. Não tem mulheres. Tá bom, Dani? Não tem mulheres pra você... Oi? Quê? Mentira. Mano, vamos invadir, então, a casa do vizinho? Pulando o muro. Ele deixou ou falou que ele tá invadindo? Tá invadindo. Cadê? Viado, cê já tá entrando? Opa, que parque, viado, esse moleque é retratado. Tá lá também. Mentira. Boa. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Invasão de coisa, né? Não ligo. Vai, vai, vai. Invasão de casa de urinês, meu nome. Segura aí. Bora, bora, bora. O James pulou, deixou cê na mão. Obrigado por segurar a câmera, gente. É o seguinte, tamo invadindo a casa do vizinho. Que isso, velho. Imagina a casa dos outros. Cuidado, cuidado. Olha, eu falei por causa do cuidado. Sabia que você ia cair. Sabia. Cuidado, cuidado da polícia, tá bom? Tá. Léo, já entra no tibum. Vai, vai, vai. No tibum, caramba. Aqui é fundo pra cacete. Mano, olha isso. O cara tá... Léo, que isso, Léo? Mano, a casa dele é diferente, mano. A casa dele é diferente sem ter aquele modo de mulher, né, mano? Que é toda hora, viado. Juro? Meio-dia tem 30 mulher. Duas horas da tarde tem 40. Duas horas da tarde tem 80. Se a gente pegar alguma coisa de comida geladeira... Não, 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 não. Não faz isso, não. Tem alguém na porta. Mentira. Tem alguém na porta. Tem alguém na porta. Tem alguém na porta, pai. Vai, vai, vai. Peraí. Não, não, é verdade. Não, não, é verdade. Isso é o cúmulo. Juro, não, 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 não. Juro, ela sai ali, ela sai ali. Você é o meu amigo da porta. Ô, Léo, tem um ponte dentro dessa casa assim, ó. Sério, pai? Juro, menino, ela sai. Juro, menino, ela sai. Juro, menino, ela sai. Juro, menino, ela sai. Sério? Vai invadiu errado, Léo. Pai. É outra casa. Será que... Será que tem gente? Mano, não, é ninguém aqui, hein, meu irmão. E tem mesmo. Olha ali, ó. Ó, é o carro. Mano, tem mulher aqui, pai. Mano, tem mulher na casa. Tem mulher na casa, pai. Tem mulher na casa. Volta, 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 volta. Viado, tem gente na casa. Tem mulher na casa. Viado. Ai, meu Deus. Ela olhou o cara de brava, viado. Vamos voltar, mano? Vamos voltar, viado? Vamos voltar, vai dar ruim, né, pai? Ó, ó. Ui. Ah, não me mostram essas brincadeiras, viado. Encina é doido, velho. Mano. Pera aí. Alguém tocou a campainha aí e ela tá lá, ó. Vamos voltar, viado? Vai, eu vou sair. Sai. Você vai botando o bloco, tá no cara lá da frente. O que? Sério? O que que é? Vai, 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 vai. Consoe, macroe, 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 macroe. Volta, 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 volta. Volta, volta. Se esgonde, vai, 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 vai. Não, 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 não. Vai, vai, vai. Vai. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Vai, vai. O que aconteceu, né, mano? Olha, eu não tinha invadido a casa dos outros, tio. Parece que tem mais gente chegando. E agora? Eita, eu tô ferrado. Olha aí pra você que ia dar merda, mano. Olha aí, ó. Pera aí, pera aí. Eu sei, mas calma aí, velho. Vai dar certo. Não, não vai dar certo. Volta aqui, Bruno. Volta aqui, Bruno. Sai daí. O que foi você? Me vazou? Oi. Ó. Você tá com a vizinha? Oi. Tudo bem? Tudo. E você? O que você tá fazendo aqui? Eu pensei que a casa tava sozinha. É só uma brincadeirinha. Não. Rafa. Eu vou vazar, então. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Desculpa, tá? Tem jovemzinhos mesmo? Aham. Que susto. Tô infeliz, tá fora do céu. Psss. Tô. Tô acertinha. Ô, 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 ô. Eu falei com ela. Sério? Falei. Ah, foi sempre com ela. Verdade. Mas falou, né, Léo? Você não ia, né? Eu tinha falado. Léo. Meu do céu. 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 Aliás, você é fulano sem a gente. Peraí. Ainda bem que não foi, mano. Mas é um casal decente. Ainda bem. Ô, Léo. Ô, Léo. Vai dar ruim, Léo. Olha o James encarando aí do outro lado. Daqui a pouco a passada de vaçã nas costas. Deixa o James olhar, tá coitado? Ah, eu tô coitando. Ah, eu tô coitando. Eu tô coitando, viu? Eu tô coitando, viu? Eu tô coitando. Eu tô coitando. Eu tô coitando. Eu tô coitando. E nós foi lá tocar a campanha pra só você. Ela atendeu. Nós falou, nós tá com os meninos que entraram aí. Aí ela, que os meninos? Aí a gente que tá aí dentro. Ela, tem ninguém aqui dentro. Aí eu, tem os meninos que invadiram. É, ó. Ai, meu Deus. Ele correu pra dentro, velho. Juro. Eu não tava sabendo. Os youtubers, ó. Os youtubers, ó. Os youtubers, ó. Eu invadiu uma casa de verdade. Os youtubers mal vistos. Ai, minha barriga. Ai, minha barriga. É, policia. Quando é que esse povo quiser ver. Mas é uma delícia. A polícia lá vem. 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 Tá chamando. Ela tá curtindo. Ai, viado. Eu não tô vendo. Eu tô em choque, viado. Eu tô em choque. Na hora que tinha uma mulher lá. Eu falei, mentira que tem alguém. Aí o Thiago, é empregada. Eu falei, viado, vamo vazar, vamo vazar. Aí me convenceu. Eu vim pra cá. Do ladinho. Aí ela, quem que tá aí? Aí eu, meu Deus do céu. Falei, mano. É, não é bom. Vambora. Tá caralho. Uuuuh. Fezão. Tá aqui a de um pau dourado. Tá bem que eu não fui, viu. Continua. Ó, vocês tudo. Ó, de verdade, vocês é tudo. Vai com as outras, tá bom? Se eu falar que vão me jogar na ponte, você se joga na ponte. Aliás. Ó, cadê meu celular? Fico lá, mano. Você é louco, velho. Nossa, velho. Eu nunca mais peço de um vídeo de invasão. Nunca mais. Não, não, não. Mano, tá todo mundo cabisbaixo. Vocês me perdoam? Não. Vocês perdoam assim, hein? Não. Todo mundo é risado. Mas a gente morre, pai. Mas, mano, eu fui lá ontem. Pensei que tava com o convidado hoje também. Mas talvez ele foi até embora, velho. Talvez ele foi até embora e a casa tivesse se ligado com a outra. Será? É, você acha que ele vai ter aqui? Ele mora aqui? Ele mora ali. Para? Você até acreditou? Não. Jocou pela peça. Ele mora ali, não? Eu pensei que não tinha ninguém. Eu olhei. Não, mas demorou. Vocês eram risados, né? Vocês gostaram do vídeo, né? Maravilha. Deixa o likezão então, pai. Deixa o like aí, pai. Deixa aí. Dá uma fortalecida aí lá. O cara do TikTok? Dá uma pergunta pra você. Dois reais ou uma invasão misteriosa? Uma invasão misteriosa. Rapaziada, já deixa muito like nesse vídeo. Chama a polícia lá. Chama a polícia. Chama a polícia. Chama a polícia. Chama a polícia. O Guilherme está aqui. Eu já estou aqui. Cheguei. Jogar na cor. Tá reperto. Polícia. Correndo. Ai. Ai. Eu vou acabar o vídeo, mano. Tá bem que nós tá bem. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.